Hoje eu vou fazer um tapetinho, gente, com esses pedaços aqui, ó, tá? Eu fiz um vídeo anterior mostrando como que eu cortei as tirinhas, né? Temos aqui retalhos de brim, esse aqui é brim, né? E esse aqui é um tecido de pecal. Bora fazer um tapetinho hoje bem rapidinho, bem simplesinho. Principalmente pra você se é iniciante. Eu separei aqui também uma base, tá? Que está na medida de 40 de largura por 60 de comprimento. Também tem vídeo aqui no perfil mostrando como que eu cortei essa base, tá? Essa base é uma base de blackout, tá, pessoal? E também no vídeo lá tem tudo explicadinho, ó. Eu dobrei ela aqui de forma que eu consiga encontrar, né, o centro dessa minha base. Tá, gente? Os tapetinhos simplesinhos são os mais econômicos, sabe? Quer fazer um tapetinho econômico? Quer? Tem pouco retalho, pessoal? É tapetinho de tira. É tapetinho de tira e fica maravilhoso. Aqui, ó, eu tô fazendo uma marcação só pra me ver, né, onde tá o meio desse meu tapete aqui. Pra mim sair com ele costurando. Não sei se dá pra ver no vídeo certinho, mas aqui, ó, tem como se fosse um X, né? E aqui é o meio do tapete. Essa caneta não pegou muito, mas acho que dá pra ver. Meus amores, agora o que eu vou fazer? Tá, vou pegar as minhas tirinhas. Eu tenho aqui essa daqui de Pekal, que tá com oito de largura, né? E tem as de Brin aqui, ó, que tá com quatro de largura, né? Eu vou intercalar a medida dela. Aqui, vou cortar aqui um quadradinho, já aqui, ó. Vai ficar um quadradinho de oito por oito. Tá, pessoal? Oito por oito, ó. Esse quadradinho, eu vou colocar ele aqui, neste meio aqui, ó. E vou costurar, tá, gente? As pontinhas, eles ligam, né? Fica bem rente aqui a linha que eu fiz, tá? Aqui, faço uma costura pra evitar que ele fique solto, tá? Então, uma costurinha aqui bem empresinha, só pra ele não soltar. Essa base de breakout, ela tem o lado emborrachado, que é pra baixo esse lado branco. Então, é emborrachado, que não escorrega, tá, gente? Então, ele é bem grossa, essa base de breakout. E essa parte mais fina é a parte onde a gente vai trabalhar, né? Com os retalhos aqui em cima. Agora, depois de costurar esse quadradinho, vou começar a costurar as minhas tirinhas. Meus amores, não tem segredo. Eu, igual eu falei, é bem simplesinho. Ai, já, mas é simples, eu não sei fazer. Fica aí até o final pra você ver o resultado. E se você não sabe, nunca fez um tapete... Gente, esse modelo é excelente, é maravilhoso. Pra você aprender, tá? Então, não perca tempo, pega um pouquinho de retalho aí. Porque ele é muito econômico, gente. Muito, muito mesmo, ó. As tirinhas, pessoal, direito com direito, tá? Na pontinha, deixa eu passar um pouquinho, né? Costura, gente, ó. Costura, tá? Direito com direito, costura, ó. Vai fazer isso nas quatro partes, tá? Esse aqui, gente, ele é um bem azul. Um azul escuro. É uma cor maravilhosa. Procurei ele ali em outro tecido, não achei. Só achei no pedaço de brinhos, olha. Vai ficar perfeito. Porque o brinho, né, é um tecido mais pesadinho, né? E o percal que eu tô usando aqui, ele é um pouquinho mais leve. Então, vai ficar um tapete, um peso perfeito. Faz esse processo nas quatro partes, olha, gente, ó. Né, nas quatro partes, tá? E depois vai voltar com o outro tecido. Então, o que é que eu não tenho brinho, eu não tenho percalo, eu não tenho. Só pode fazer com a cara que vocês tiverem, tá? Até malha dá pra fazer. Aqui, agora, ó, eu vim com as minhas tiras. Olha que lindas que elas estão. Tão muito bonitas as cores, a cor dela, gente, ó. Direito com direito aqui. Dá um retrocesso, tá, gente? Aqui no começo, um retrocesso aqui no final também, tá bom? Então, pra não ter ter medo de sapato soltar, então ele fica mais bonitinho, mais forte. Meus amores, já curtiu, já comentou, já compartilhou, por favor, né, gente? É de graça e vocês não pagam nada. Curte, comente, compartilha, que vocês vão estar ajudando aqui o canal também. Eu gosto de fazer essa, de percalar, né, os tamanhos das tiras, porque ele, de certa forma, acaba destacando, né, principalmente, se você coloca um estampado, que é o caso aqui, né, o estampado, e um aqui, é uma cor mais escura, uma cor sem estampo, olha como é que ele fica. Meus amores, não tem segredo agora, tá? É fazer esse processo na base, independente do tamanho que seja a sua base. Pode ser maior, menor, tá? Não tem problema nenhum, o tamanho da base é vocês que mandam, tá? Então, pode fazer o tamanho que vocês quiserem. Vou dar uma adiantada aqui, né, pro vídeo não ficar muito longo, e volto pra gente fazer o acabamento. E pronto, depois de todo preenchido, ele ficou assim. Agora, eu vou fazer o acabamento. Aquelas sobras que ficam, né, que todo o tapete fica, né, gente, tapete de tira, todos. É, eu já cortei o excesso, tá? Então, ó, ele já tá certinho aqui, prontinho pra receber o acabamento. Eu vou abusar um pouquinho aqui da cor, né, eu separei aqui essa cor laranja. Também é um brim, gente, olha que brim. Também é um tecido de brim, tá? Vou fazer aqui um acabamento com ele, não sei se vai ficar bom, se vai destacar. Mas é uma cor tão bonita que eu não resisti. Meus amores, o fundo pra cima, tá? Aí, vocês coloquem com o tecido mesmo, vocês podem com o viés, tá? Se vocês quiserem fazer, também pode. Aqui eu vou fazer com o tecido mesmo. Vou costurar aqui, ó, na margem de um dedinho, né? Essa tira aqui, pessoal, tá com oito centímetros, tá, gente? Então, eu cortei, sim, ela um pouquinho mais larguinha, ó. Depois de costurado, fazer o quê? Dar duas dobrinhas, ó. Uma, duas, tá, gente? Duas dobrinhas e costura. Duas dobrinhas, ó, e costura. Então, eu abusei na cor desse acabamento. Porque aqui, né, tem o laranja. Então, também colocou um acabamento ali em laranja também. Passou uma costura, a gente, eu gosto de vir e passar outra costura, tá? Eu gosto de passar duas costuras, pronto. Olha, pessoal, como é que ficou, né, o acabamento aqui atrás também. Duas costuras, tá? Uma pra unir e dobrar e a outra pra reforçar, aqui também. Vou fazer esse processo em todas as partes. E volto com o resultado pra gente ver como é que ficou. E o resultado foi esse aí, pessoal, gostaram? Espero que sim, deixei nos comentários, tá? Gente, ó, a combinação, né, do laranja, que eu gostei, achei que ficou legal. Ó, combinou, porque esse que é laranja, né, eu gostei de pôr o laranja aqui. Olha, gente, vai bem pouquinho tecido, né, bem pouquinho mesmo, bem pouquinho retalho. Dá pra vocês fazerem, aproveitarem, ó, e ainda ganhar aí um dinheirinho. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!